Olá pessoal, tudo bem? Que tal criarmos um racing game com tela de menu inicial, tela de game over, onde o objetivo é desviar dos cascos que estão vindo contra a sua direção, pessoal. Então é um jogo que é voltado para quem está começando a programar na Unity, vai passar um montão de conceitos muito legais que vocês não podem perder. Então está aí, acompanhe a nossa nova série durante os nossos encontros semanais. Um grande abraço, pessoal, e espero vê-los nesta nova série. Até mais!